E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um videozão aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu tô aqui num vídeo muito legal que eu vou trazer pra vocês Que vai ser um vídeo de como instalar mais ou menos o Counter Strike Global Offensive Level Light Que roda com muitos FPS, etc, pra você que tem PC fraco Então rapaziada, ó, eu vou pedir uma meta pra liberar esse CSGO, tá? Vou pedir uma meta de 100 likes, que é uma média só pra me fazer o tempo de fazer o upload dele, tá galera? Se não bater 100 likes rápido, não vou fazer eu liberar pra vocês o download não Porque é um CSGO, galera, com skins, um CSGO leve que aumenta FPS Então já deixa o likezão e se inscreve no canal, demorou rapaziada? Vamos lá então, quando você tiver acesso ao link, você vai só extrair pra sua área de trabalho, beleza rapaziada? Deixa eu extrair aqui agora, é bem rapidinho, o jogo é leve Por você que tem um PC que não tem placa de vídeo, um PC que não tem memória RAM, um PC que não sei o que lá Não tem problema, ele vai rodar em quase todos os computadores Se você quiser que libera o link mais rápido, rapaziada, já manda esse vídeo pra um amigo seu Deixa o like, manda pra sua mãe, pra sua prima, sua irmã, entendeu? Pro seu irmão, independente, vamos bater as betas bem rapidinho pra me liberar pra vocês Fazer o upload, fazer o carregamento dos arquivos, entendeu? E aí sim, eu vou tá liberando e vocês vão tá podendo jogar o CSGO dessa maneira, beleza galera? Bom galera, já fez o download aqui, tá? A gente vai clicar aqui pra abrir Aí vai ter esse ícone aqui, ó, CS Strike, você vai clicar com o botão direito, tá? Que vai enviar, tá? Deixa eu carregar aqui primeiramente, né? Enviar para a área de trabalho, criar um atalho, beleza rapaziada? Aí vai ter aqui, ó, CS Strike, tá bom? Vamos dar uma abertura nele aqui Não sei se a tela vai ficar meio bugada, mas espero que não Tá rapaziada? A CDK é tudo AAA, tá rapaziada? Vou colocar tudo AAA, diz o moço que me ensinou, né mano? Permitir acesso, tá rapaziada? O sorteio atual será de uma faca épica de mais de R$ 1.500 Para quem vir no K-Drop e utilizar o cupom DNXCSGO, tudo maiúsculo lá Usando o cupom você ganha 5% de bônus, mas vários outros benefícios, como fábrica e entre outros Mas atenção, por ter poucas pessoas participando, caso tenha pouco, será sorteada uma faca Ursus Colts Que não é muito ruim também A cada depósito é uma entrada, então preenche o formulário e não perda de tempo O melhor gráfico possível para a gente testar Música Stop, tá vendo rapaziada? Tem várias configurações aqui, eu espero que esteja capturando isso aí para vocês Vídeo você pode colocar OpenGL e outras coisas assim para aumentar o desempenho, tá bom? Voice, effects, vou baixar Ah, e aí não deu, não pode mexer em muita coisa, cara Não dá BO, velho Não dá BO, rapaziada Abriu bem rápido, mano Dessa vez, não é para você ver como é que o CSGO abre Nunca vi um CSGO abrir tão rápido Não espero que tenha, se tiver vai estar bom, mano Se tiver tá bom Vamos deixar carregar aqui, carregou Visite, ok Eu vou de contra-terrorista Usa o class Aqui é para escolher o agente Ó, não teve skins não, cara E as skins, mano? Falaram que ia ter skins, rapaziada Tá, continue, pistolas Vamos comprar uma USP aqui, rapaziada Estamos sem colete Mas, ó, o CSGO é bem levinho, tá, rapaziada Ó, bem levinho Dá para colocar FPS Isso é o jeito que nós fazemos Vambora, né? Vamos de USP, então, mano Por enquanto Não dá assim matar ninguém, cara Tem que estudar melhor a forma de jogar aqui, velho É bem diferente, mano Mas ele roda no FPS bem legal, cara Porque, tipo assim Aqui é meio que travado, sabe? O FPS Mas ele roda com o FPS Quero só pegar um momento que eu tenha dinheiro, velho Agora eu tenho dinheiro É rifle Aqui, ó, gear Agora eu tô com o negócio tudo, rapaziada Vamos testar como é que vai ser a 1004 Cara, gostei, mano, do jogo, velho Porque o jogo tá implementado, tá, rapaziada? Pra quem não sabe, esse jogo aqui É o 1.6, mano Mano, os caras não morrem, impressão minha, velho Tá doido? Ô, mano, os caras não morrem, velho Eu acho que eu matei alguém, mano Mano, não dá pra matar os caras, velho Não sei se eu sou ruim, galera Comenta aí Ou porque eu preciso treinar Não sei, velho Mas tá diferente, mano Tá diferente, cara Tá diferente, rapaziada Sinceramente Mano, os caras não morrem, velho Caraca, velho Não dá, velho Não tô entendendo essa história Cara, o jogo tá funcionando normal, tá, rapaziada? O jogo tá funcionando normal Um jogo leve, mano Um jogo leve, rapaziada Pra vocês aí Olha o mapa melite Como é que é, cara Cara, dá pra divertir bastante, mano Pra vocês que tem PC fraco Olha, ó Mano, eu tô Mano, eu tô Eu tô pesmado Porque os caras não morrem, velho Eu tô querendo entender Se você tiver, rapaziada Mano, espero que esse vídeo tenha te ajudado De alguma forma Dá pra vocês tentarem jogar Ou abaixar a dificuldade Ou eu que tô jogando mal Melhorar dentro do jogo Mas basicamente é isso, rapaziada Espero que esse vídeo tenha te ajudado Se te ajudou, deixa o like Se inscreva no canal Um grande abraço pra vocês Vão bater a meta Que brevemente tá liberado Pros senhores, tá bom? Valeu, valeu